Proto na base Tá na balda, na balda, na baldade Tem com minutos sem perder a amizade Vai, vai, vai Vai cachorra, bate, bate Late, late, late Vai cachorra, late, late Late, late, late Vai cachorra, late, late Late, late, late Vai cachorra, late, late Late, late, late Vai cachorra late late A Chicobe sobe A Chicobe sobe A Chicobe sobe Vai cachorra late late Vai cachorra late late Vai cachorra late late A Chicobe sobe A Chicobe sobe A Chicobe sobe A Chicobe sobe A Chicobe sobe